No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo Ai galera, a gente sabe que o dia ontem não foi fácil, aquela derrota que... Cara, aquele jogo que provavelmente a gente poderia ter pelo menos empatado Ou quem sabe até ganhado se tivesse aí entrado com um time diferente né Mas, cara, até o cavalinho aqui mano, olha aqui mano Olha esse cavalinho cara, coisa triste, até ele tá triste mano, tá cabeça baixa Ele não consegue nem olhar pra câmera, na moral Mas galera, então, a gente vai vir trazendo aí nesse vídeo algumas informações tá Dentre elas a gente tem informação... Vou começar por uma informação diferente aqui Das mais diferentes aí Que é falando sobre a camisa nova do Grêmio A camisa nova aqui cara, vendeu mais de 10 mil cara, em menos de um mês Camisas em 10 dias A nova camisa foi vendida em 10 dias, mais de 10 mil unidades Isso é Grêmio cara A nova camisa linda, a Celeste, linda, linda, linda Eu não consegui comprar a minha ainda E vou estar comprando E o Grêmio já tá projetando aí fazer a grande estreia com ela No dia... deixa eu ver que dia? 7 de outubro contra o Coritiba Isso mesmo, a projeção é utilizá-la pela primeira vez Em uma partida contra o Coritiba na arena Pela 14ª rodada do Brasileirão O terceiro uniforme foi apresentado para o torcedor a mais de 10 dias Em uma live, como a gente já viu aí, né? A live do Grêmio aí, da comemoração do Ceuto em 17 anos E a camisa já foi vendida mais de 10 mil vezes Foi um sucesso Nossa venda está em um volume extremamente grande Talvez, dos últimos tempos, o maior volume em curto espaço de tempo De todas as terceiras camisas É a que mais vendeu na largada Disse Beto Carvalho O executivo de marketing do Grêmio É, meu amigo Camiseta do Grêmio nova Tomara que traga novos ares para o Grêmio Que o Grêmio já comece a jogar de uma forma diferente Porque a gente ficou bem triste Primeiro com a escalação O lance de poupar jogador Acho que esse é um dos maiores erros do Renato Pode ser que se a gente estivesse utilizando o time Com a força total disponível A gente estivesse ganhando mais partidas aí Conforme o decorrer do campeonato Espero que a gente não acabe fazendo isso Mais vezes, né, galera Poupando por conta de jogo da Libertadores Porque, apesar que, mano Se ganhar Libertadores Eu até deixo quieto, tá ligado? Pelo menos eu ganhei mais Libertadores Mas, velho A gente quer um brasileirão também, cara A gente quer um brasileirão Então, vamos dar jeito aí de colocar o time titular Porque, mano É complicado Mas vamos para o outro assunto desse vídeo Sobre Atlético de Madrid e Granada Isso mesmo Hoje teve jogo aí Do Atlético de Madrid Pela La Liga E o Atlético de Madrid Aplicou uma super goleada Seis a um Seis a um O que que isso tem a ver com o Grêmio? Ah, vocês sabem, né, galera? Cavani tá próximo de ser fechado Ou com o Grêmio Ou com o Atlético de Madrid Atlético de Madrid Ainda não A princípio, né Ainda não teve aí O seu retorno do Cavani Ainda não terminaram as negociações Ou sim Ou não Não sabemos Porém Teve o jogo hoje Do Atlético de Madrid Eles estavam cogitando a hipótese Aí de vender O Diego Costa Que daí sim Abriria espaço Pro Cavani jogar Porém Cara Diego Costa Meteu gol Luiz Soares Que chegou Meteu dois O time tá jogando demais Eles parecem estar muito entrosados Muito Entrosados Mesmo Pela entrevista Por tudo que eles estavam Como eles estavam jogando Diego Costa Titular Cara Acredito que o Diego Costa Não vai pro Atlético, tá? Não vai sair do Atlético E com isso Cavani pode não estar ido Pro Atlético de Madrid Ah, tem muita gente que vai falar Mano, deu disso Ele não vai vir pro Grêmio Cara Eu só vou Como eu falei, cara Eu só vou desistir dele Quando chegar dia 5 de outubro E ele não chegar Assinar com outro clube A não ser o Grêmio Se ele chegar lá, mano E assinar com o Grêmio Mano Daí fechou todas, tá ligado? Mas até ele chegar No 5 de outubro E anunciar Pra qual time ele vai ir Até lá a gente vai tentar Adivinhar algumas coisas O Cesar Cidade Dias Falou hoje sobre Que o Grêmio Tem uma informação Do Grêmio Onde O 9 já está sendo negociado Ou seja O atacante do Grêmio Tá sendo negociado Dia 3 de outubro Gravem essa data Até O dia 3 De Outubro O Grêmio vai estar anunciando O novo atacante Isso Até o dia 3 De outubro Não foi divulgado Nenhum jogador Sobre essa Transação Pode ser que não seja O Cavani Pode ser que seja Um outro atacante Além do Cavani Ou só esse atacante Ou é o Cavani Essa é a nossa Grande dúvida Então temos Essa Também Esperança E por que 3 de outubro? Cara Dois dias ali Antes de fechar os mercados Lá na Europa Então Vamos ficar sabendo O que vai Acontecer E sobre o Jump R O Grêmio Negou o interesse De fazer negociação Mesmo com aquela Proposta maluca Que eu falei No outro vídeo Aí pra vocês Então o Grêmio Com o Jump R Vai continuar Ainda Vai tentar Levantar O jogador E não vai estar Negociando Pelo menos não Nesse Brasileirão Romildo já falou Não queremos vender Jogadores Nesta temporada Queremos seguir Com eles Firme e forte Principalmente Os com potenciais De ser titulares Beleza? Então galera O vídeo hoje É mais rápido Foi só pra trazer Essas informações Pra vocês mesmo E quero que vocês Comentem aqui O que vocês estão Achando de tudo isso E não se esqueçam Também né galera Se inscrevam no canal Que isso aí mano Ajuda Vocês não tem ideia Vocês não tem ideia Do quanto que ajuda Principalmente agora Pra chegar nos 200 mil inscritos E ativa O sininho Pra vocês receberem A notificação Dos vídeos Sempre que sair Beleza? E claro mano Lá no Instagram Muito obrigado a todos aí Que estão me seguindo Cara 8 mil seguidores Muito obrigado Tamo lá na busca Da meta Que é os 10 mil seguidores Até o final do ano Então Me segue lá E também no Twitter Que é No tag foot Mas em breve Vai ser MarlonNTG Também Assim como no Instagram Fechou? Um forte abraço galera Até o próximo vídeo Tamo junto Falou Fui Tchau 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 Oh, I don't know where you go I don't know where you go